Vamos lá, galera! Vamos conversar hoje sobre Carnaval com foco em Jair Messias Bolsonaro e resistência. Vamos lá! O youtuber Henri Bugalho postou o vídeo Ei, Bolsonaro vai tomar no orificio anal e o espírito do Carnaval. Nesse Carnaval, obviamente, teve as marchinhas, blocos, né? Hoje mesmo, dia 5 de março, teve o bloco, eu avisei, né? Que eu falei que eu ia, mas não fui. Eu ia com um negocinho de tucano só pra ir com meus amigos historiadores, mas não fui porque ninguém merece. Eu preferi ficar aqui estudando. Ok, voltando ao assunto. Obviamente, teve marchinhas, coisas relacionadas a Bolsonaro, a laranja, aquela coisa toda que todo Carnaval tem. Relacionadas a politicagem. E ele falou que Carnaval tem críticas às estruturas sociais, sátiras, tiração de sarro, aquela coisa toda. Mas, de boa, talvez seja um juízo de valor do Rafael Paima. Meu juízo de valor. Eu queria saber, fica a pergunta para Henrique Bugalho e para a resistência e para as pessoas envolvidas nessas marchinhas que, no meu juízo de valor, não vale a pena algum. Não faz nenhum sentido. Ok? Vamos lá. Chamar o Supremo Representante do Poder Judiciário da República Federativa do Brasil. Mandar ele tomar no olho do orifício anal. Vamos lá. Qual é a crítica à estrutura social do nosso país? Qual é a crítica à estrutura social do país? Quando 10 mil pessoas mandam a Autoridade Suprema do Poder Judiciário do nosso país mandar tomar lá? Não estou enxergando. Não enxergo. Qual é a crítica? Não enxergo. Eu não sei qual é o alvoroço da resistência ficar, assim, sabe, empolgada com isso, sabe? E as pessoas que se dizem esquerda ficarem empolgadas com isso, entendeu? Só porque é de AMC de Bolsonaro. Não tem relevância. No meu juízo de valor, não tem relevância. Ok? Pelo contrário. Só mostra a total falta de educação. Total falta de cidadania. Que poderia passar durante um carnaval tranquilamente. Mas não. 10 mil pessoas se juntaram. Né? Ah, vamos lacrar. Fazendo o quê? Mandando o senhor presidente. Senhor não. A vossa excelência, Jair Bolsonaro, tomar na ordem funcional. Qual a representação que isso tem perante a sociedade? Qual a representação que isso tem perante o mundo? Nenhuma. Mais uma vez o Brasil passa com um país da putaria e do futebol. É só isso. Não tem representação alguma. Aí a pergunta que eu fiz pra ele foi a seguinte. Ele falou, carnaval crítico às estruturas sociais. Que carnaval? Esse ou carnaval raiz? Porque esse não representa porra nenhuma. Não representa. Ok? Não representa. Isso só demonstra a total falta de educação, respeito, cidadania. Que nós, brasileiros, temos perdido ao longo dos anos. Gradativamente nós temos perdido o famoso semancol. Mas é aquilo que eu sempre digo. O que muda uma sociedade? Leis ou juízo de valor? O exemplo boboca. Vamos lá. Eu sempre gosto de falar isso. Homem mijar na rua. Pega o pinto e põe pra fora. Né? Mulher tem que ver isso? Não. Ok. Foi feita uma lei pra isso. Cara, precisa ter uma lei pra isso? O homem não pode mijar na rua. Porque fere a dignidade da mulher. Cara, isso é um princípio. É um juízo de valor, cara. Você não mija na rua pra não ferir as mulheres. A maioria das mulheres não gosta disso. E isso é um juízo de valor. Acabou. Não precisa de lei. Ponto. Acabou. Ai. Mas graças a Deus eu fui muito bem educado por meus responsáveis, papai e mamãe. Né? Que mesmo se fosse um ditador venezuelano. Né? Eu jamais, jamais iria a juas com crase. A juas com crase. Sabe? Mandar ele tomar no olho profissional. Não é meu tipo isso. Ok? E eu acho que eu tenho quase certeza que esse pessoal da resistência elogia-se. Ele concorda com esse posicionamento das pessoas. Mas eles mesmos não fariam isso. Ok? Porque eu os sigo. E vendo, assim. Seguindo-os há uns 3, 4 meses já mais ou menos. Henri Bugatti, Samuel Borelli, Gabriel do canal Nada Se Cria. Eu sei que eles não participariam disso. Ok? Eu sei disso. Aí, obviamente, obviamente, é engraçado, cara. Porque eu fui criado. A minha criação é muito louca no sentido positivo. A minha mãe me... A minha educação foi muito bem feita, né? Foi muito bem feita mesmo, assim, sabe? A minha mãe me batia até quando eu comia más cachorro-quente do que devia na casa da minha tia. Entendeu? Então, esse é o tipo de criação. Militarismo, hierarquia, disciplina. Entendeu? Então, tipo... É assim. Entendeu? Então, por isso que... Engraçado, gente. Que depois... É esse mesmo tipo de pessoa... Tá virando mais uma conversa informal aqui entre vídeo e câmera e Rafael do que... A pauta aqui, ó. Já saí da pauta ali, ó. Vamos lá. Eu penso em fazer um vídeo curto, mas não consigo. Sai da pauta. São esses mesmos tipos de pessoas, sabe? Que ficam no famoso mimimi, sabe? No politicamente correto. Na televisão, nas redes sociais, sabe? Comentando as coisas. Eu não vou ter revolucionário por causa disso, sabe? Cadê o politicamente correto agora? Cadê? Sabe? Aí, de novo, fica a minha pergunta. Henrique Bugalho, Samuel Gorelli, Gabriel do Nada Se Cria, que são só as três resistências... Os três representantes da resistência que eu sigo, ok? Que eu curto os vídeos deles, mas esse aqui não dá pra curtir. Eu acho que vocês deveriam repudiar isso. E deveriam, como representantes dessa resistência que tem crescido, fazer críticas construtivas a essas pessoas que vão à rua fazer esse tipo de manifestação, ok? Esse é um posicionamento, ok? Esse é meu júris de valor. Deixa يا piação. Deixa meu júri de valor. Não é um espaço mais ouvido. Deixa que valer a expressão. Porque você deve desvícieis de valor, será que vocês são mesmos, curtidas e assim, Se só tens as medieval pessoas que vão ao redor nós Kificiamar, por causa disso? Porque você vai ficar ensom всё também. Ou é um espaço mais sériente como um отпetimento, ou dizer esse tipo de identity de investimento, Pois você pode terret? Ja, que超 dou Ruth? Obrigado.